Olá pessoal, beleza? Leandro na área, aborda o nosso Start 160, meus amigos, estamos turistando pelas ruas da ilha de Mosqueiro, nunca andei por aqui, primeira vez, não sei nem qual é o bairro, mas é bem legal, as casas tipicamente para veraneio, todas fechadas, muro, essa aqui, piscina na frente, cadeira de descanso, supermercado paraense, trio prime de Mosqueiro, umas casas bem interessantes aqui, não sei o nome da rua, o nome da rua vai estar aqui embaixo no vídeo, no rodapé, e vamos conhecer alguns lugares, vou perguntar para o moço isso aqui, para onde é que vai, amigão, para onde é que vai para o bairro do aeroporto? Rua do aeroporto, essa aqui que é a rua do aeroporto, está no bairro do aeroporto, está beleza, obrigado, Então estamos na rua do aeroporto, Avenida Variante, olha, tem Avenida Variante, essa garça na moradeira aqui, essa aqui é como o malandro no bairro do aeroporto, tem aquela música, a garça na moradeira, ai 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 ai, Praia do Chapeu Virado, se a gente cortar para a direita, e travessa a Eurico Romarese, então essa aqui, que é o bairro do aeroporto, eita lixo, Então aqui deve ser o bairro do aeroporto, Falta apenas um pouco de manutenção, distrital na ilha, foi inaugurado, se não me engano, que eu vi na internet, 2012, 2013, Asfalto novo, mas já cortaram para colocar internet, encanação, A praça precisa de uma limpeza, quem é o agente distrital, hein? Dá uma forra ai na praça, Aqui tem um PSF, vai uma escola, Unidade Básica de Saúde, Aeroporto, Prefeitura de Belém, Interessante, nunca tinha entrado aqui, Seguindo a Avenida 16 de Novembro e a Vila, mas a gente não quer ir para a Vila, viemos só registrar, ruas e o bairro do aeroporto, aqui estamos, o pracinho tem que estar bem cuidado, as luzes da batata acesantes da hora, gastando energia, Secretaria de Segurança do Estado do Pará, governo, Padre Eduardo, Interessante, Apenas uma avenida, do bairro do aeroporto, então abriu o sinal aqui para a gente na 16, vamos ficar por aqui, até o próximo vídeo, valeu, até mais, inscreva no canal, hein? Tem muito mais da Liga de Mosqueiro, opa, sinal amarelou aí para a gente, mas é rápido que fecha para o sinal.